Pedro, a carta quer umas 10 milhões, 10? Você errou, vai ter que passar do meu parkour! Até o meu jogo, meu dedo até o, então, então, olá pessoal, o que que fala? Eu, Pedro, quer saber, vou falar outro jeito. E aí, meninas e meninos, aqui quem fala é o Pedro, e hoje estamos aqui, mais um vídeo para vocês, e hoje estamos jogando aqui o parkour do senhor, então, vamos lá. Ah, meu Deus, isso daqui é muito rápido, vou ganhar, ganhei, tá ficando, level 2, aí eu quero ganhar com ele, hein? Ah, isso daqui, ui, 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 sou ninja nisso, ai, level 4, ah, tá bom, quer saber? Oi, normal. Nossa, quase cai. Ah! Agora, o peixe. Oi, peixe. Meu Deus, eu tenho um milhão de marca de peixe. E aí, vamos lá! Ai, meu Deus, peixe. Uuuh! Até aí, eu não vi! Ah, é impossível passar. Não, porque eu não tenho impossível, não, eu já... Gente, eu acabei de voltar no shopping. Tiramos fotos do Papai Noel, vamos para a casa dele, que é mentirinha, tipo um negócio, que aparece, tipo um desenho do Papai Noel. Muito legal. Meu Deus do céu. Se eu estivesse gravando antes, se eu estivesse gravando, vai ser bom. Se eu esqueci o meu celular, não vai dar... ... e gravar. Então, eu não gravei. Gente, eu achei que isso não dá mais visão, sou ineno. E por desenho de Natal. Passei. Ah, Deus, isso daqui é muito fácil para achar. Eu vou brincar aqui para o resto da vida. Pronto. Pronto. Ah, foi. É só pular. Ah, é só pular. É só pular. Tem que... É pular. Tem que precisar de... Não tem, não é, gente. Eu acho. Você tem que parar de pular. Ui, tem uma lava voando. Eu sei disso. O balde está voando. O mapa voa. Estamos lá no céu. Estamos no céu. Não, estamos no céu. Não, só não cai como é. E se a gente cair ali... Ih. Olha quantos buracos tem aqui. Tem um bilhão de buracos. Isso. Estava pensando que era uma ilusão. Estava também pensando que era uma ilusão. E... Quase. Ui. Meu Deus do céu. Quase ele fez eu cair. Só falei isso. Cai e eu caio. Eu sou ninja. Ah, não. Espírito troll, hein? Eu e ele caiu. Alguns caímos. Aí, voltou. Eu sou bonitinho. Olha. Tem que... Pronto. Vamos, vamos, vamos. 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 Eu tô sentindo que eu tô voltando. Eu tô voltando. Eu sou ninja. Eu tirei ele do parkour. Ah, não. Sério. Não fui eu não. Ele que serve. Meu Deus. Eu já tô chegando perto do balde. Acho que... Eu tava falando que qual eu vou perder mais? Até 44 mil. Eu acho. Meu Deus do céu. Essa é a parte mais chata. Você está indo do seu lugar. Você já foi. E não sabe onde que você fica perdido. Você vai do errado. E você vai ter que fazer de novo o parkour. Sai agora. Eu sei. Sai. Valeu, valeu. Volta aqui, garoto. Eu vou... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho que rolar. Eu tenho que rolar. Tô quase. Esse parkour do balde vai ser... Olha ele aqui. Ah! Não, não, não. Não, garoto. Me derrubou. vai perder mal ai meu deus queria tanto que eu tivesse no game bot aí vai ser mais rápido e derrubar ele espero que ele cai na próxima aí caiu ele caiu na última agora quem está ganhando eu não sei o que eu perdi mais fácil tô passando tô passando tô passando tô passando tô passando tô passando tô saindo né isso também tá mudando então eu vou deixar aqui tirar eu tava sentindo até adoram a cidade perdida ó o que eu não vou desistir pelo Guilherme, eu acho esse eu tive que ir passando pelo Guilherme aqui ele perdeu também eu acho olha ele ganhou, não entendi não lembro, ah foi eu tinha que ajudar ele Agusa, eu tenho que ajudar ele e chegamos na fase e chegamos no final pelas minhas coordenadas, é uma verde vermelho eu lembro que era verde azul vermelho, vermelho aí vamos pra cá, pra cá, pra cá essa daqui eu não tô peraí eu tô sentindo que eu tô voltando será que eu consigo eu sou liza eu consigo passar daquelas que nem eu tava conseguindo nos passar passando, 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 passando eu sei como que eu vou fazer isso daqui quase porque meu Deus, o Guilherme falou que não deu e deu quase meu Deus, eu tô sentindo que eu tô voltando tá voando meu Deus meu Deus do céu como que aquele garoto foi parar ali ele tava ali comigo eu não acredito eu nem vi o Guilherme meu Deus do céu meu Deus do céu meu Deus do céu pronto vou eu pular aqui ui meu Deus, quantos caem meu Deus do céu eu tô matando ai meu Deus vou passando pulando só esse daqui que eu tinha passado pelo Guilherme uuuh eu tenho certeza esse mapa é quase impossível esse level é quase impossível olha aqui como que passa isso que passa de garfarinho de garfarinho de garfarinho eu lembro perdendo eu lembro é vacina meu Deus do céu o Guilherme tá errada eu tô perdendo o mais difícil agora eu não pego olha minha estratégia minha mágica música da sorte dá sorte pra gente música da sorte dá sorte pra gente dá sorte dá sorte pra gente música eu perdi do buraco que o Guilherme também caiu mas dá sorte nossa gente é um barco Roblox a gente tem isso só se as pessoas fortes estão no rumo quadrado que eu não judei nunca uuuh nem cantei música da sorte música da sorte não precisa mandar música da sorte que nem lá daquele jeito que eu falei a Deus a Deus Meu deus! Sobou na âncora que o Guilherme passou, mas ele... Tô cantando a música da sorte. É essa daqui que o Guilherme falou que eu... Deixa eu que eu passo também. Olha o Guilherme falou que... Que eu não podia conseguir passar. Passei. Só perdi uma vez, tá? Ali, tá? Meu nome do céu, parece que tô... Ei, Pedro! É só um pau de... Corre! Ah, ele vai... Olha o que ele falou! E eu passei! Falou que nem vai dar! E vai perder! E olha que isso! O que ele fez? E ele falou! Tanta delicação! Que motivo! Vou passar aqui! E a gente... É uma dociza! É uma dociza! Ok? O que eu não preciso... Vem essa... Precisa só... Não sei se é esse daqui... Não sei se é esse daqui... Ah, não! Não, né? Ah, não! Tava no watch! Ah, não! Ah, não! Ah, meninas! Você é hacker? Ah, não! Corre! Corre que ele é hacker! O hacker é assim! O hacker voa! Pode fazer tudo! O golden pode fazer tudo! Mas não ganha... O hacker não ganha do golden! Que eu dei! Ai! O sol tá aqui e a lua tá ali! Vamos... Passar! Nossa! Tá bom! Tá fácil! E o Guilherme falou que a última eva é impossível! E ele conseguiu passar, né? E a tibia tinha um ursinho! E uma grana! E depois... Quando a gente tá indo aqui... Vamos ir pro... Jogo do... Mais um parkour! Mas eu não vou pensar qual parkour... Porra! Ah, isso daqui não precisa jogar! Bim! 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 Vou ver que eu deixo aqui... Oi, Pedro! Quer jogar? Não! Não, pera... Eu quero! Mas pode! Eu só quero é querendo! Que... Que nem o... Guilherme pegou! Quer? Eu não quis quem é Guilherme! Ah! Aquele menino! Ah! Que parece que nem você! Sim! Ah! Não, 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 não! Gente! Manda isso aqui pro... Pro Guilherme, tá? Quem conhece ele? Manda? Tá! Não, não, não! Não! Tô! Olha o que eu vou fazer aqui Para ninguém pegar o mundo Para pegar essas coisas Deixa eu testar se dá pra sair Vou ter que planejar um plano Olha aqui Vou planejar um plano pra ninguém Se a gente consegue Então se eu não consigo fazer isso Eles não vão conseguir Passar no parkour Se eu entupir Estou entupido Estava entupido E o urso mais foco do pão Ele fala Ai meu Deus Eu vou entupir ali Desculpa gente É só pra vocês não ganharem O Guilherme fez essa brilhante ideia Eu desisto Vou pra lá mesmo Eu amo você Vai embora Como que você passou Quer saber? Já tampei Já tampei Ninguém vai passar E como que ele passou? Você não vai passar pessoal Você não vai passar pessoal Desculpa Agora nem posso Agora Ai meu Deus Eu tô querendo passar aqui Então gente Vamos para mais um mapa Então vamos para o mapa Mais outro Esse é o pior Meu Deus Tem mais fácil do que o primeiro Tem mais fácil do que o primeiro E depois eu procuro E depois eu procuro mais outro Mais outro Só mais um dois Só mais três E pronto Como que eu fui rápido do primeiro Vai ter mais três Meu Deus Aqui parece um Nossa Ele fez eu botar o primeiro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Se eu tivesse uma passagem secreta Vai ajudar Meu Deus Tá O Guilherme Passou de novo Vou olhar O que Esse jogo Ah esse daqui Que eu acho Que o Guilherme Passa Ou não sei Nem sei qual ele Tava agora E eu passei Rapidinho Ai meu Deus Essa Foi a Melhor Coisa Eu e o Guilherme Tava Perdendo Pinho Que fez Eu ganhei Rapidinho Meu Deus Deve ser Eu Vou 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 Dei Dei Só quando eu terminar essa fase, e alguém caiu ali e teleportou dessa fase. Tô querendo aquela Julia boneca, ó. Você? Meu Deus, sou ninja. Aqui que eu falei que ele tava passando. Depois do bote. Ufa, quase. Ah, não. Isso daqui tá fácil. Traplei! Ah, isso daqui é. Eu sou ninja. Ah, gente. Eu só mostrei pra o mapa não sentir... Isso vai mais um... Pra ele não sentir dor. Que eu passo de todas as fases. Ah, mais uma vez. Agora eu vou começar. Começar agora. Se eu perder, porque não indigorei. Indigorei, porque tá... Eu não vou sentir dor quando ele vai passar. Ah, mas agora eu vou começar. Olha, eu falo que ele vai sentir dor. Não? Gente, quem conhece esse truque é muito legal, né? Quem conhece esse truque? Gente, por que eu tô fazendo isso? Quem não sabe? Olha o que que é isso. Bloco Invisível! Um deles é de verdade. Eu sei que é verde. A outra é... Azul. Sou ninja, hein? Ah, não. Porque... Mais uma dó pro mapa, né? É essa. Eu morrei também. Tá pequeno. Tá pequeno. É puro! Ai! Não me dó. Agora eu vou. Gente, começou. Olha a dó aqui no mapa. Ah, nossa. Essa é pra dó de novo. Tá, gente? Eu tenho uma... Uma camisa dele. Que ela é de calor e que tem uma touca. Sério? Misturou tudo. Ah! Isso é pouquinho tamanho. Agora. Pronto. Tá dando. Olha a dó que vai... Ah, não. Mais uma dó... Tá, gente? Tá, gente? Olha a dó. Vai! E aí? Pazador de bolha! Estraga esse celular! Bora! Bora! E aí? 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 Volta aqui o celular! Estarei! Peguei! Aqui! Peguei! Ops! Voltei aqui! Ou eu faço na hora de certo? Ops! E você é que nem lego? E você é que nem lego, Gúti? Você é que nem lego? É que você é que nem lego? Você é que nem lego? Eu estou falando. Você é que nem lego? Não tem lego. Vai ser que nem lego. Não tem nada. Vai ser que nem lego. Vai ser que nem lego. Isso sim. Eu acho que vai ser que nem lego. Gente, dá um atalho pro meu lego que eu fiz aí, tá? Ah, faltava aquela parte lá do ciclozinho na cabeça pra funcionar as praças. Você conhece? Quem é adulto? Não conhece. Não conhece tanta coisa. Adulta? Quem é mãe não conhece porque é menino. Menino não joga, joga de menino, joga de menino. Menino não joga, joga de menina. E menino não joga, não brinca com o brinquedo de menino. Menino não brinca com o jogo de menino. Entendeu? Até tá aparecendo agora as cores dos meninos. Vou fazer aquilo de novo. Bota aqui a história antes que ela vai lá pra fora. Olha ali. O que é isso? Ah, não. Já baixei. A escada. Eu conheço. Eu conheço. Gente, essa parece... Gente, eu conheço aquela escada. Gente, você... O Guilherme sabe. Quem joga Roblox sabe o que aquela escada faz. E olha onde que teto o nível. Está próximo. Ei, me derrubou! Eu vou! Pegar uma... Pegar a minha. Pegar a minha fazenda de bolhas. Colocar lá. Eu pego. E faço bolha ali pra ele. Embora. Vai botar a raca. Isso não fui eu. Ele mesmo que se derrubou. Vou lá pra... Gente, eu vou te mostrar o que essa escada maluca faz. O Guilherme sabe. Eu acho que o Nicolas também sabe. Tá vendo essa escada, né? Olha o que ela faz. Agora, corre! Tá desaparecendo! Tô desaparecendo! Tô desaparecendo! escada maluca a escada desaparece entendeu vocês acharam que quem conhece escada já conhece agora o que ela faz então se vocês verem essa escada corram antes que ela desapareça no seu chão passem vai trampolim vai lá e aí e aí e aí meu Deus que aí no check-pont que sorte um pouco de sorte um pouco de azar né Pouco de ar, pouquitinho, e só te medo. Quem não gosta do azar? Ninguém. Quem gosta do azar vai... Sei lá o que vai acontecer. Quem gosta do azar? Vai ser azar. Gente, quem conhece o azar? Meu Deus, quase caí no buraco. Eu só nem vi outro passeio. Meu Deus do céu. Meu Deus, quase morto caí. Eu me espéi. Ah, não! Deu lagging, deu lagging, deu lagging. O que ele faz? Ih! Não, quando ele quebra. Quando ele estraga. Ele dá. Ah! Eu acho, né? Que nem... Um computador de bem, de bem... Ele tem que só arrumar. Ele não arrumou nada. E nem arrumou. E nem conseguiu. É. Não conseguiu. Tô fechando que eu tô aqui. Já. Porque eu já passei dessas coisas. Porque ninguém é mais partilhoso. Seca e pode. Seca e pode. E negora. É a mãe. Tendo risada. Porque o papai... Porque o Miguel do que nem vai ficar com o papai noel. E eu fiquei com ele. Não. Papai noel ficar... Não. Tirar foto com o papai noel. Isso que ele não queria. Ele queria o papai noel. Ele queria o papai noel de pedúcia. Isso sim. Eu acho. Peraí. Eu já passei aqui? Sei lá. Eu já passei daqui. É aqui mesmo. Eu tô fazendo Jerônimo. 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 Eu tô sentindo que é... Ah não. Eu sou bazar. Olha. Tem que ser. Eu tô achando que eu tava fechado. Primeiro. O que vai ser chato bom de alívio é o maior. Agora eu lembrei daquilo. Ai meu Deus. O elevador maluco é engraçado. Que é aquela melhor pegadinha do planeta. Que faz todo mundo rir. De, 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 de. Eu perdi, perdi. Eu perdi, perdi. Ah não. Abaixo do bar. Abaixo do bar. Abaixo do bar. Eu não. Eu até vi. Abaixo do bar. Abaixo do bar. Abaixo do bar. Só parece que eu tô perdendo aqui. Eu não vou perder água. Espera que eu fiz cheque-ponte, senão eu vou ter que fazer tudo isso. Não! Sorte que eu fiz cheque-ponte, senão... Cheque-ponte? Todo esse daqui é parecendo remédio. Tá correndo ali? É de remédio rojo! Só deu uma vez isso! Iê! Entendeu? Oh! Oh! Toro! Esmague seu celular! Toro! Toro! Eu vou esmagar com meu pezão! Eu vou esmagar com meu pezão! Falei, eu vou passar o meu pezão! Como eu vou desmagar? Falei, eu vou esmagar! E ai, tem ninguém que falar! Tem ninguém que falar! Tô! hoje dos cinemas o que que é? tá parecendo Minecraft ah não, Roblox parece Minecraft Roblox parece quase Minecraft é, mas ele parece quase Minecraft ele parece quase quadrado olha, eu achei ele dá melhor vamos queimar pedido vou usar meu poder o melhor planeta olá pessoal aqui quem fala é o Pedro aqui é o Pedro aqui é o Pedro aqui é o Pedro mais bom do planeta no Roblox então, jogar só pra dar uma vez gente só pra dar uma vez ele vai ter que ver como é que eu sou ninja? ai meu ninja sou ninja agora estou passando não vou perder mais nenhuma fase ele não agora nunca mais vai perder eu faço eu faço algumas vezes eu faço que nem eu penso eu faço eu faço Agora Eu Não Não Eu vou Eu sou ninja Eu sou ninja Eu não estou mais Perdendo Ele está difícil agora Pedro E quando acabar Esse parkour Ele vai voltar Espera que eu não caia Eu faço aquela mesma coisa Daquele mesmo truque Que ele me ensinou Oh não Não Ah voltei Sério Quer saber Eu vou fazer a mesma Máscara Eu voltei Agora Eu não posso mais Agora Eu nunca mais Ai não De novo não De novo não Tá na hora Embarar Voltei Eu vou passar Dessa fase Eu tenho Mais uma chance Eu vou E eu tenho Muita chance Como que eu passei Aquelas fases Sem precisar Perder Eu agora Tenho Mil De Mil De Chances Agora Eu voltei Meu Deus Com o Pedro E Estou Gente Se inscreva No canal Para o Pedro Ficar feliz E o Youtuber Para ele Não invadir A casa dele Não Para o like Para o dislike Não Invite Eu tenho Um bilhão De chance Por isso Que eu não Perdi Por isso Que eu ainda Não Lutrei Perdi Quantas vezes Se eu quiser Mas aí Eu não vou Virar No Pedro Eu não Vou mais Perder Pessoal Eu não Vou mais Perder Eu não Vou mais Perder E eu Tenho Certeza Que eu Nunca Mais Eu Não Sei Mais Eu Tô Quase Se eu Ganhar No Pedro Quem É Curly Eu tô Conceito Ele Tá Sendo Pro Eu sou O Golter E ele É O Pro Que Que eu Deixei De Golter Também Tô Sentindo Que Tem Alguma Coisa De Estreca O Curl Não Sou Mais Não Sou Mais O Gold Sou Hacker Se Se Eu Pensar Nessa Parte Se Passar Dessa Parte Eu Vou Voltar Gold Voltei Gold Agora Pronto Agora Estou Na Fase Do Minecraft Loft Ah Vou Virar Hacker Oh Não Eu Virei Hacker Tenho Que Passar Dessa Fase E Se Eu Perder Vou Virar Pro Só Eu Tenho Que Deixar Aquele Pro Hacker Gold Eu Tenho Que Passar Dessa Fase Eu Vou Ficar Ai Não Só Eu Tô Hacker Bota Mais Um Por Que Não Pro Eu Virei Pro Agora Eu Vou Virar Hacker De novo Eu Tenho Que Virar Gold Rápido Não Pro De Gó Ai Não Não Ai Não Eu Voltei Agora Vou Tem Que Esperar Eita O que Vou Fazer Ai Já Acabou O Tempo Voltei Agora Agora Já Não Eu Acabei De Virar Gold Eu Vou Lá Não Pro Não Eu Tenho Que Passar Essa Face Senão Eu Não Vou Virar Mais Gold Não Ai Não De Novo Não Já Sei De Novo Voltei Agora Virei Gold De Novo Eu Tenho Que Tomar Mais Cuidado Aqui De Novo Não Eu Tenho Que Passar Nessa Fase Eu Não Posso Perder Eu Tenho Que Virar Gold Para Eu Passar Nessa Fase Eu Tenho Que Passar Nessa Fase Volta Um Pouquinho Eu Tenho Que Passar Para Eu Virar Hacker Ai Depois De Último Tenho Mais Uma Chance Agora Voltei De Novo A Gold É Minha Última Chance Senão Eu Vou Ter Que Fase A Que To Fudeu Eu Tenho Que Ficar Eu Tenho Que Ficar Super Herói Que Passa No Gold É Eu Entendi Pronto Eu Tenho Mais De Boa Chose Voltei A Gold Tenho Que Passar Daquela Fase Eu Vou Super Que Não Caio Que Não Perde A OK Eu Tenho Que Passar Dessa Fase Eu Tenho Que Passar Dessa Fase Não Pronto Pronto Tem Que Virar Hacker Depois Deus Gold E Depois Não Só Mais Uma Chancinha De 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 A Nossa Olha Sério N N N Hacker Hacker É Melhor Do Que Gold Melhor Do Que Gold É Melhor Do Que Hacker Menina Só Vou Ver Tor Passe Não Essa Não Mais Linda Mais é uma escada que estou fazendo aquela escada não é uma escada aquela escada estou quase estou quase só fazendo essa fase fase e estou ganhando está chegando de novo não hacker não agora vou ter que passar eu acabei de passar e eu perdi não não eu tenho mais deixa eu virar de novo eu vou ter que só uma chance eu tenho que passar para não virar hacker está quase está quase está quase vou ter que passar dessa fase está quase não quase eu perco agora hacker só falta o gold e o super mas eu viro mais parteiros hacker não não pronto só tem mais uma chance já sei passou de ficar gold agora estou gold gold agora nunca mais vou perder agora nunca mais vou perder agora eu tenho que perder essas fãs senão eu não vou, eu não quero poder agora, senão eu não vou mais ajudar ele, e eu tento ajudar ele. Está quase, está quase, está quase, está quase! Estou gold, eu tenho que passar essa fase! Você vai ficar gold! Voltei o gold, eu tenho bocas, agora eu só vou poder ajudar ele, porque eu estou usando muita energia, eu tenho que passar, eu tenho que passar, eu tenho que passar, eu tenho que passar! Pronto! E o checkpoint, agora eu botei gold, o checkpoint deixou eu. Como que eu peguei o checkpoint? Eu vou ficar gold para sempre! Vou ficar gold para sempre! Agora eu estou só gold! Só gold! Eu estou passando para o Pedro! Fiquei super pronto! Super gold! Agora eu estou... Agora só falta um... O discipline... O discipline consegue ganhar de tudo! Ai, se eu virar ele... Se eu virar ele... Eu estou... É... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Ó, 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 ó. Eu sou super 관neado.. Vou estar aqui.. Na cabeça.. submitted an đã.. комна da.. I sou a m дí... Mas eu... recreational... Que? Eu.. Eu vou sempre estar aqui.. e é tinto e é minha vida e eu tenho isso e o quê foi a vez é uma única que eu acho muito bom O que é isso? ele é tanto tempo malvado Anaia é legal arma Guarde banco é cidade en a a lá é porque Eu vou te ganhar Eu vou te ganhar Eu vou te ganhar Eu vou te ganhar Agora vou te ganhar Eu vou te ganhar Que querem me derrotar Oh 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 Esse É isso Meu sol De derrotar Ficou 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 Não é É É É É É É Efocused естa marriottita e armada e vai Ohp! Hohho! Pode me dentro O que vai me? O que vai me? Vem cá. Ele é futeu... Quando tem prazo, eu futeu, que eu futeu assim... A futeu, que eu futeu, Agora o mundo, eu vou ir para o sudor e ninguém vai me derrotar. Eu não posso me derrotar. Se ele me tocar, ele vai desaparecer. Porque eu sou homem desaparecido. Meu nome não é Blue Black. Eu não sou Black. Eu sou desaparecido. Se elas tocam em mim, ele some. Se ele querer tocar no meu diálogo raro, ele vai desaparecer. Eu vou mudar de forma. Agora eu consegui pegar o destruir dele. E aí, eu vou destruir o mundo dele. Eu vou destruir todos que querem me derrotar. Estar! Boa, 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 Boa Boa, 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 Boa Boa, 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 Boa Boa, Boa, Boa Boa, Boa, Boa Boa, Boa, Boa